Música Música Meu coração é vermelho, ei, ei, ei De vermelho, amigo, coração, ei, ei Tudo é garantido a paz da roda vermelhar Tudo é garantido a paz pra me merecer É melhor tudo errar Aí tem o amor de amor, agora é vermelho É melhor a paixão Tudo já que fiz, eu dou a vitória, meu velho É melhor tudo errar Aí tem o amor de amor, agora é vermelho É melhor a paixão Vamos ao difícil, eu dou a vitória, meu velho